Olá a todos! Muitos têm dúvidas com relação às diferenças entre os fogões e qual o melhor para ser comprado e usado. Dependendo da sua necessidade, você vai comprar o que melhor atende aos serviços que você irá fazer, como por exemplo, se você vai usá-lo em casa, um fogão caseiro, ou usá-lo para fins comerciais. Geralmente, os fogões caseiros são de baixa pressão e os industriais são de baixa pressão e de alta pressão. Mas qual a diferença? A diferença é que os fogões de alta pressão não possuem reguladores para regularem a pressão que sai de dentro dos botijões, enquanto os de baixa pressão possuem reguladores para diminuírem, para regularem a pressão existente dentro do botijão e que atende, vai atender a necessidade exata do fogão para que ele funcione perfeitamente. Qual seria o mais indicado então? Como eu disse, depende da sua necessidade. Se for um estabelecimento comercial, onde o cozimento precisa ser rápido e com mais dinamismo, é indicado então for um fogão de alta pressão. Por exemplo, você não vai fritar pastéis em grande quantidade para atender a sua demanda, num fogão de baixa pressão, você vai acabar cozinhando os pastéis. Já os fogões de baixa pressão são mais indicados para cozinhas industriais, que cozinham em grande quantidade também, mas de maneira mais lenta, mais demorada, que não exige muita rapidez. Qual seria então o mais seguro? O mais seguro é o de baixa pressão, porque a sua pressão é mais branda do que o de alta pressão. Porém, os perigos provenientes de um possível vazamento de gás são perigosos nos dois casos, sendo o mais perigoso nos fogões de alta pressão. Os fogões caseiros são aqueles que vocês já conhecem, os que são usados naturalmente na cozinha das casas. Já os fogões industriais são bem variados em tamanho, quantidade de queimadores, disposição dos queimadores, de baixa ou alta pressão, como eu disse, queimadores duplos ou queimadores simples, etc, etc. Muitas pessoas têm fogões industriais em casa para o seu uso diário, porque acham que rendem mais no cozimento, enquanto outras pessoas o colocam na dispensa do lado de fora, para eventuais momentos que necessitam usá-lo. Na questão da estética, é bem mais bonito um fogão caseiro, moderno, mas no rendimento, um fogão industrial. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários e diga se você usaria um fogão industrial no lugar do seu fogão caseiro. Um abraço! Tchau!